Bom dia pessoal, começando aqui mais um viés de mercado dia 14 de março de 2023. Bom, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no índice, já abrindo em queda. Temos aqui esse suporte de 104 mil, onde ele está agora nessa linha vermelha, depois temos outro suporte de 103.960, tá? Perdendo esse suporte, ele vai dar, pode dar aqui uma venda, um alvo em 103.135. Se a gente for ver aqui nos 60 minutos, pra validar essa entrada, tá ok. Vamos ver aqui nos 4 minutos, também a mesma coisa, a gente precisa romper aqui os 104 mil, essa região dos 104 mil, pra entrar numa venda, tá? Vamos olhar o IBOV, o IBOV ainda aí com sinal de queda, com viés de queda ainda, indo perseguir aqui os 100.908. No gráfico de 60 minutos, também temos o mesmo sinal de continuação de queda, com alvo em 100.720, tá? Então, antes de 908, a gente tem um suporte em 100.720. Petro, também com um sinal não muito forte, mas ainda assim um sinal de queda, se a gente for ver aqui pelos rocks, ó. A gente tem aqui pelo menos 4 rocks apontando pra baixo, sendo que o 144 ainda está abaixo de zero. Então, não acredito em abertura, até abertura em alta de Petro, acho que continua caindo, tá? E aí, falando em Petro, vamos dar uma olhada aqui, rapidinho, nas bolsas internacionais. Bolsas aí subindo, né? Lá nos Estados Unidos, provavelmente vai sair agora o índice de preço ao consumidor. Se vier abaixo, vai dar mais gás aí pra que o Banco Central americano não aumente taxa ou que aumente menos, né? Aumento de 0,25 ao invés de 0,50. A Europa está ainda meio que se recuperando por causa da questão lá dos bancos, dos bancos que estão quebrando lá nos Estados Unidos. São bancos pequenos, mas que faziam muito volume, muito volume de transações com criptomoedas. E aí, enquanto o pessoal aqui nos Estados Unidos está começando a ficar mais tranquilo, lá fora agora que começou a meio que digerir isso, né? Mesmo assim, a gente tem uma alta aí no trajeto de 2,20. Dólar subindo junto, né? Que é o normal. Henseng fechando em baixa também por causa da questão dos bancos lá, criptomoedas também estão sendo infectados, contaminados, né? Por essa questão dos bancos com criptoativos. Lá na Coreia também, o Japão também fechou em forte queda hoje. Brent caindo ainda, 79 dólares. A gente vai olhar ali no gráfico rapidinho. E Bitcoin subindo, 11,65. Eu acabei de fazer uma compra em 24,752, tá? Caiu um pouquinho aqui depois que eu comprei. Vamos ver aqui os gráficos. Ó, Bitcoin, eu falei, né? Agora eu tenho uma aqui, anda acima daquele ponto. Comprei em 24,752. Acredito que agora a gente possa seguir lá para os 28,780. Se a gente quiser colocar um stop, a gente pode colocar aqui um stop aqui nesse fundo, tá? De 19.000. Então eu tenho ali 20, 24 para 19, aí uns 5.000, né? De stop para 24, é 4.000. Ali eu estou quase um para um, tá? Mas assim, é um stop bem mais seguro, né? Eu não estou querendo colocar stop aqui em 21. Poder colocar stop aqui em 21,688. Aqui é mais seguro. E onde eu acredito mais que daqui não passa. Até porque a gente já vê aqui numa situação bem crítica e não passamos da retração. Que é essa parte verde aqui. Então eu acredito que o papel que a Bitcoin deve ir lá para a faixa dos 28.000 dólares, 780, tá? Vamos ver aqui o S&P, enquanto S&P carrega, a gente olha o Brent. Ó, o Brent está naquela situação ainda. De queda, vim buscar aqui o 77, como eu falei. Continua indo buscar o 77. Então a gente deve ter queda em Pri, queda em Inaquosan, queda em 3R. E uma pressão de queda também na Petrobras, tá? E fechando aqui o S&P, a gente vai voltar lá para a Petro já já. A gente ainda está em tendência de alta no S&P. E se a gente perder aqui os 3.784, a gente rompe, faz pivô de baixo e aí começa a reverter a tendência de alta, tá? E aí vamos voltar aqui para a Petro. Como eu falei, né? Ela segue aí com o VES de queda para 23.01 no mínimo. Perdendo 23.01 vem aqui para os 22, que seria o meu maior gain aqui, se eu fizer essa trava, se essa trava for no alvo, né? É 22, 22... Agora eu esqueci. Sei que é 22 e 22, a diferença da trava é 50 centavos. Trava de baixa com PUT. WEG. WEG, vamos ver se amanhece hoje em alta. Amanhece em alta, segue para 41. PRIO, infelizmente, continua caindo ali para esse alvo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui mais ou menos 30 a 19 de alvo. Vamos ver aqui no gráfico de 60 minutos, 34.08, é, é, 34.08. No gráfico de 60 minutos, não temos suportes e alvo até 28.09. Então, 28.09 é o, é o, é onde a gente tem alvo de Fibonacci nos 60 minutos. Então, a gente tem um suporte de 31 e 70, não, 31 e 77, não, também, gente. A gente tem um suporte de 30, 30,43, mais ou menos, tá? E aí a gente rompendo esse 30 e pouco, a gente vai para 23,90, rompendo 13,90, 21,84. Esse é o panorama de preço, tá? Bem ruim. É, vale, continua com uma pressão de queda. É, a gente pode vir buscar aqui 81,88, mas a gente vai ter um pênalti, uma penalidade aqui, ó. Um pedágio aqui, que já saiu de 82,47. A linha verde, ela se movimentou e o stop dela foi para 80,69, o, o suporte, né? Suporte de linha verde, que é onde, é, a nossa linha final aqui, tá? Se vale perder esses 80,69, vai para 72,53. Gerdau segue caindo, alvo 22,94. Deixa eu ver aqui, 60 minutos, não tem suporte. É, a CSN também segue com viés de baixa, no gráfico diário, alvo em 14,38, no gráfico de 60 minutos, não tem suporte, tem um suporte lá em 14,31, tá? É, também tende a cair. O Ziminas também tá no suporte de 6,80, perdendo esse suporte, acho que vai buscar 6,56 e 6,42. Semin, continua caindo também, tem um viés aqui de queda com alvo em 14,12, mais ou menos, até 13,86. Banco Bradesco, tem aí, assim, um viés de baixa, mas tem 3 suportes aqui no 60 minutos, 13,32, 13,24 e 13,09. Esse, 13,09 é o mais importante de se perder aí, aí ela vai embora lá para 12,58, tá? Aqui, ó, 13,10 aqui no gráfico do diário, é onde tá oficialmente o suporte de MIMA 17. Banco do Brasil segue caindo para 30,19. Não vejo, vamos ver aqui no 60 minutos. Abrindo abaixo do fechamento de ontem, aí a gente tem a confirmação de queda, tá? YouTube também, abrindo abaixo aqui do fechamento de ontem. Segue para 23,43, 23,15. Aí, indo para esses alvos aqui, eu já consigo, acho que uns 300%, de 200 a 300% na minha trava de baixo. Se ela tá consolidada, tendendo a cair para 4,27, que é onde temos suporte. JBS tá no suporte ali de 20,18,84, tá? Mafrig, 6,92 é a resistência, ela deve fazer um pullback aqui, tá? Eu tô aqui, já tô vendo o movimento aqui, que é esse de onda 1, onda 2 aqui em 6,92 e onda 3 em 6,35. Vamos ficar de olho nesse ponto de 6,92, que é o ponto mais importante para a Mafrig agora no gráfico de 60 minutos. E no gráfico do diário, a gente tem muito suporte até 6,44. Então, mesmo que a Mafriga caia hoje, eu acho que vai ser uma queda bem fraca e depois ela vai tentar querer se estruturar para subir, tá? Bife, se perder 11,39, vai para 10,11. Brasil Food, se perder 6,10, vai embora. Vamos ver aqui para onde é que vai. Porque pelo Ficub eu não tenho mais, não tenho mais suporte, tá? Agora eu vou fazer aqui um Fibonacci, 4,64 Brasil Food. Magazine Luiza, tentando fazer uma onda 3 para cima, algo lá no topo anterior de 4,64, via varejo. Tende aqui a dar um repique, tá? Mas não me espantará se abrir caindo hoje. Mas assim, olhando aqui, ela pode dar um repique aí. Não sei se esgotou com essa barra desse tamanho. Esgotou esse repique e volta a cair. Vamos ver aqui nos 60 minutos. Tá vendo? Ah, volta a cair. Ela vai voltar a cair aqui para a zona dos 1,92. B3, tentando iniciar uma onda 3 para baixo com alvo em 868. Acho difícil subir acima de 12,36 hoje, tá? Bova continua caindo, mas tem 98,69 como suporte aqui. Seria a minha grande alegria aqui se ele romper. E tá me parecendo que tem chance de romper sim esse 98,69, tá? Aí a gente vai ter alvo até 96,87. Tem um alvo em 97,86 de 100% de Fibonacci. E tem esse aí de 96,87, tá? Eletrobras também tá caindo assim, meio que sem rumo. Vou até fazer um Fibonacci aqui porque nem... Vou botar aqui, vou fazer aqui, ó. 29,83 o alvo. CEMIG tentando fazer onda 3 para baixo. Se perder 10,48 vai lá buscar 9,45. BRAP fazendo onda 3 também para baixo. Com alvo em 26,62 não tem mais suporte, tá? Deve cair hoje. E movida deve tentar se descolar aqui dessa região de 7,87, 7,90 para buscar o 8,58. Tá com perfil aqui de ficar meio de lado, tá? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de seguir o canal, fazer seus comentários, encaminhar para os seus amigos, tá? E não deixar de me seguir, que é o mais importante. Valeu? Um abraço, até mais tarde. Bons trades e cuidado com a volatilidade, hein? 9,6. Já deve ter saído já o IPC lá dos Estados Unidos. Um abraço.